Coisas que sugam o seu dinheiro secretamente e você só vai perceber quando for tarde demais. Primeira coisa, assinatura de streaming. Netflix, Amazon, Disney Channel, Spotify, entre outros, são grandes sugadores de dinheiro. Muitas vezes você nem usa, mas não cancela por achar a parcela muito baixa. Mas quando você soma tudo, faz uma diferença muito grande no orçamento. Aplicativos de mobilidade. Uso constante de aplicativos do tipo Uber, 99 Pop, Cabify, entre outros, pode pesar no seu orçamento mensal. R$30,00 aqui, R$40,00 dali, quando você vê, virou uma bola de neve. Internet. Internet com valores muito altos podem pesar no orçamento. Pesquise por internet boa e com preço baixo. Isso já será uma forma de reduzir os seus gastos mensais. Taxas bancárias. Outro grande vilão. Taxas de manutenção de conta, juros de cartão, juros de cheque especial são grandes vilões de um orçamento bem estruturado. A resolução do Banco Central, 3.919 de 2010, garante uma taxa de manutenção gratuita para serviços básicos. Então você não precisa pagar algumas taxas. Se você gostou, aproveita e deixa o seu like e segue a gente aí para mais dicas. E não se esquece de se inscrever no nosso canal.